E o Brasil produz hoje 40 mil barris de petróleo por dia a mais que no ano passado. E o aumento é fruto do pré-sal. A previsão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é que o Brasil está entre os maiores no aumento na produção de petróleo este ano. A produção média de petróleo do Brasil deve chegar aos 3 milhões e 100 mil barris por dia. 40 mil barris diários a mais do que no ano passado. A estimativa é da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que prevê que com isso o Brasil vai estar entre os países com maior aumento na produção de petróleo este ano. O Ministério de Minas e Energia explica que o aumento vai ser fruto principalmente da produção do pré-sal que vai compensar a extração menor dos campos antigos e garantir a autossuficiência brasileira de petróleo. O pré-sal brasileiro é uma coisa absolutamente diferente de qualquer área produtiva de petróleo no mundo. Com as áreas que nós já temos contratado, é possível a gente afirmar que nos próximos 20 anos está garantida a autossuficiência brasileira de petróleo. A área do pré-sal é responsável hoje por um terço da produção brasileira. Cada poço da região produz mais do que todos os poços de Sergipe e Alagoas juntos. A OPEP prevê que em países como a Arábia Saudita, Irã e Rússia, a produção deve ficar estável em 2016 e que países como Estados Unidos, México, China e Colômbia devem produzir menos, o que deve fazer o volume da produção mundial cair este ano para 62 milhões e 700 mil barris por dia, 600 mil barris a menos que em 2015. O petróleo do pré-sal é explorado pelo regime de concessão. Quando começar a produção pelo regime de partilha, que prevê uma participação maior do Estado nos recursos, parte importante dessas divisas vai ser destinada à saúde e educação. Mas a produção do pré-sal já é hoje um elemento de estímulo à economia do país. O pré-sal significa investimento sendo feito para colocar essas áreas em produção. E mais do que isso, com a política de conteúdo local implementada pelo governo brasileiro, esses investimentos gerarão empregos e produção no Brasil.